Música Tamo ai ó Uma semana de trabalho aí ó, muita chuva Dá uma olhada do jeito que ficou a Moriçoca Tem base, tem base não Ó essa alumina, você tá doido Chuva e mais chuva Barra a semana inteira Positiva? Hoje o procedimento aí vai ser dar o talento no carrão Beleza? Daqui a pouco já volto com mais um vídeo aí Música 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 Chuva Então Já lavei a Moriçoca Já tá tudo nos contentos A diferença que deu Você tá doido Tava feio, hein Muita chuva durante a semana Eu acho que vai continuar chovendo Chovendo E a semana Acho que promete chuva de novo Mas tamo aí, carrão lavado Agora eu vou mostrar aí O jeito que eu faço meu pretinho Positiva Nem com chuva aí Sai, beleza Já lavei tudo Então agora tamo aí Valeu Já vou voltar com outro vídeo Xadrez preto E uso essa cera aqui Cera em color brilho fácil Positivo Então Pretinho aí Fica bom, hein Eu uso isso daqui já faz tempo Então é assim que eu faço Pretinho Positivo A gente Não dá estrada ruim aí Ele só vai sair mesmo A hora que você pegar um barro E lixar a beira do pneu Barro fora As duas vezes passando aí Ele já O pneu já fica bem preto Já E não Fica mais difícil para sair E eu uso o pincel Luz o pincel Já sujou tudo Meu dedo Não há lata Porque senão Se passar ele com a esponja ali Gruda tudo no dedo da gente Depois não sai mais Dá trabalho para sair Beleza? Tive blue boy Walks my way Holding a girl's hand That basic bitch Leaves finally Now I can't take her man Someone told me Stay away from things That aren't yours But was it yours If you wanted me so bad Passify her Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words I can't stand her whining Where's her pinky now? And love will hurt Seems most tiring So boy Just love me Now and now and now Someone told me Stay away from things That aren't yours But was it yours If you wanted me so bad Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her She's getting on my nerves Aí galera Pretinho passado Aquele pretinho que eu mostrei ali Serardose em color Xadrez preto Ele dá brilho no pneu E não sai Beleza? Aí ó Quem gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreva no canal Quem não é inscrito Comenta aí E compartilha com o povo aí Pra fazer o O canal crescer Positiva Bora que bora hein Domingo aí Mas já vai começar A semana com chuva Mas nós não tem preguiça Suja A gente lava de novo Positiva Aquele abraço aí Com Deus Positiva Jalminha por cá Semana abençoada Pra nós aí Falou com Deus Tudo de bom Positiva 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 Positiva